Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, hoje eu estou trazendo a especificação básica dessa placa-mãe, que ela é uma placa-mãe da GA8P1000-G, uma versão de 4.0, CPU Socket 478 da Intel, 21.4 processador, Frontside Boost que é o 800-533-400MHz em fsb, chipset North Bridge que é o Intel 865PE-MCH e Soul Bridge que é o Intel ICH5. Realtec da Gigabit, Internet Controller e Realtec AL-C850-Codec. Tipos de memória, Dual-Channel DDR400-333 e 266, o máximo de capacidade que essa placa-mãe suporta é 4GB de memória RAM, DIN Slots 4, Slots de expansão, ela tem uma entrada AGP de 8X Slots e 5 entradas PCI, tá bom? De Slots, como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando uma placa AGP, tá bom? Essa placa-mãe com conectores do lado interno, né? Ela tem duas portas Serial ATA, tá bom? Duas Ultra-DMA de 1066 Boost Master IDE, um FDD, duas entradas USB de 2.0, ou seja, quatro portas USB, CD auxiliar em... Essa placa-mãe tem tanto o Ponte Norte como o Ponte Sul, tá bom? Vê aqui os periféricos. Conectores do painel traseiro, pessoal. Conectores do painel traseiro, ela tem uma entrada para PS2 teclado mouse, quatro portas USB USB de 2.0, ela tem entrada para COM, né? O COM, que é a porta Serial, e LPTU, que é a entrada para paralela, né? Porta paralela RJ45, para RedeLine, outro microfone, como vocês estão aí olhando. Uma placa-mãe, apesar de ser uma placa-mãe já ultrapassada no mercado, não deixa de ser usada pelos seus usuários. Tá aí, pessoal. O Form Factor, que é uma fonte ATX de 20 pinos, e tem a tensão de 12 volts, que alimenta o socket do processador, tá bom? Bom, de driver, né, a pessoa que vai comprar, com certeza vai vir o chipset do software para instalar, tá? Tanto o Realtec LAN Driver, como o Realtec de Audio Driver, e também as portas USB de 2.0, tá bom? Bom, pessoal, é só isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, e até a próxima.